Assim ó, ô gente, intervalo de balanjo geral, tô aqui dando uma aula pro Vê, é a dança solo, é James Brown, daqui a pouquinho a gente volta com o balanjo geral, segura aí, get up! Você vê onde chega a pessoa, né? Rapaz do céu, quando eu ia acreditar que eu tava fazendo essas coisas na TV, tá vendo? Hã? O pessoal gostou da dança? Agora eu já ensinei. Eu vou pro Ridículos lá do Tom Cavalcante? Não, eu não vou dançar de novo aqui não, já dancei, é só no intervalo, meio-dia 37 minutos, rapaz, quando eu ficar careca, não falta muito não, eu vou arrumar uma peruca dessa aqui, e você tava tindo, é, você tava, o que foi Eduardo, você também tá ficando careca, Eduardo? O Eduardo eu acho que já usa peruca, aquele cabelão não deve ser dele não, você tava tirando meu sarro, né? Agora eu quero ver você dançar, vai, coloca aí, dança aí, vai lá Renatão, Renatão, sobe, sobe o som aí, vai lá, ah, é o Russo? Rapaz do céu, o que que é isso? Parece uma lombriga, uma lombriga que tomou um choque, vai, olha, coisa, vamos lá, segue, 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 se não a Gleice vai lá, meu amigo do céu, onde a gente chegou, hein? E dá audiência, hein? Ah, o que que foi, é o Russo que tá no áudio? Abraço, Russo, o Renatão tá saindo de férias, né? Eu já vi a passagem dele lá pra Europa, rapaz, vai fazer um tour pela Europa, Renatão tá podendo, hein? Você vê? Ó, operador de áudio indo pra Europa, vai comprar uma peruca lá? Tá? Tá?